Errou, vida de gato, basta pra lá, boi manso, foi gato, boi errou, a fazenda choradou, foi o orvalho das flores, fazendas do sertão, foi o orvalho das flores, fazendas do sertão, Quintino do Chorador, foi cidadão de valor, foi o melhor marcador das quadrilhas de São João, Lá tem ladeira e tem serra, capim nativo da terra e lajeiro solto no chão, Tem uma casa caiada, de alfim de arrodeada, retratando as vaquejadas e os vaqueiros do sertão, Tem um curral velho pendido, e um colcheirão estendido, e um morão velho prevenido, De se amarrar barbatão, e um morão velho prevenido, de se amarrar barbatão, Hoje vive diferente, Quintino vive ausente, acabou-se a animação, Se Deus do céu me escutasse, ai se os passados voltasse, Quintino velho melhorasse, nascia um novo sertão, Quintino velho melhorasse, nascia um novo sertão, Se Deus do céu me ouvisse, ai fizesse o que eu pedisse, o velho não morria não, Quintino meu camarada, receba essa toada, de Pajéu e Reinaldo que deixa por recordação, Acabou! Acabou! Fui desprezado, amor, e por isso eu não vou chorar, Dei a mão minha querida, com grande prazer na vida, De mim esteja esquecida, já estou me esquecendo dela, O seu nome é flores dela, foi a que me matou a fome, Hoje só me resta o nome, do amor que eu tinha ela, Estou preso na cela, sofrendo pelo amor, Eu sinto aquela dor, e vou beber pensando nela, Quem me vê em um bar sentado, não conhece o meu estado, Pensa que eu estou folgado, ou mesmo com vida bela, É por isso que eu estou bebendo e pensando nela, Tem noite que eu estou dormindo, sonho com seu rosto lindo, E me acordo sorrindo, pensando nesta adjunto dela, Lembro do abandono, vou dormir não tenho sono, E vou beber pensando nela, As mulheres são iguais, aquela eu não quero mais, Recordação é quem faz, beber roendo por ela, Essa toada se dedica, rima pobre, rima rica, Na toada mesmo explica, que eu bebo pensando nela, Eu fiz essa toada, pelo que eu senti por ela, Simplesmente eu explico, nunca mais lembrarei dela, Adeus saudade! Acabou! E o Vida de gado Basta para lá, Bonimanso o gado E o Acabou! Foi a terra onde eu nasci E quase chorei de emoção Vi tantas casas caídas Madeira apodrecidas E os berços onde eu tive vida Só resta poeira e torrão Mercearia arrojada Hoje de portas fechadas Breve os cupins Faz morada de partilheira e balcão Armazém de cereais Também não existe mais E dos antigos currais Só resta o velho morão Existe um grande abandono Acabou o reinado e o trono E o seu primeiro dono Já transformou-se em carvão Daqueles tempos passados Meus torros estão acabados Por isso estou conformado Em viver na separação Pra lá eu não volto mais Pra não magoar os meus pais Que tempo ruim é quem traz A tristeza e a separação Que tempo ruim é quem traz A tristeza e a separação A tristeza e a separação Moça solteira Moça solteira Que usa dente de ouro Namora chapéu de couro É quem sabe a carinha Olhei pra ela Ela pra mim não olhou Se ela fosse o meu amor Eu ia casar com ela Mas não se iluda Com esse malandrado à rua Que essa beleza é sua Me conquista e vai chorar Convidei ela Pra tomar uma cerveja Na calçada da igreja De Palmavel e Capela Mas eu sou pobre Sei o que seu pai é rico Sei o que ele tem dinheiro Ama eu que sou vaqueiro É quem sabe a carinha Fui tomar um banho Lá no Rio da Curimã Na passagem da Cancela Encontrei esta dozela Cinco horas da manhã Encontrei esta dozela Cinco horas da manhã E está se aproximando o dia E está se aproximando o dia De entrar em meu cercado Eu vivo um pouco a risco Estou velho mas a risco E eu sou igual a Curis que não tem o mato fechado E eu sou igual a curis que não tem o mato fechado Sou conhecido por mineiro Nunca respeitei vaqueiro Meu cargo é de mensageiro E só posso andar apressado E só posso andar apressado Dos animais Dos animais eu sou profeta E na madeira E na madeira eu sou atleta E eu sou igual a seta E no mato E no mato sou respeitado Pois isso que escreveu Pra boia ele nasceu Se algum erro cometeu Espera ser perdoado Eu sou igual a curis que não tem o mato fechado Entra na catingueira Beca rocão Alô Galo Pra eu ser famílias de gado Que nos currais fui achado Pra casa eu fui levado Fizeram de mim cristão Pra casa eu fui levado Fizeram de mim cristão O papai que me criou Como bom me educou E um bom cavalo comprou Pra mim correr barbatão E um bom cavalo comprou Pra mim correr barbatão Me deu sapato de chuteira Sela feita e cortadeira Boca do bom e peneira Luva, chapéu e gibão Boca do bom e peneira Luva, chapéu e gibão Depois que tudo eu ganhei Muitas soadas eu cantei Muitas morenas eu amei Em festas de apartação Muitas morenas eu amei Em festas de apartação Eu jurei Eu jurei de camarada Eu dei uma viajada Depois com a minha chegada Mudou de situação Depois com a minha chegada Depois com a minha chegada Mudou de situação Quem tinha dinheiro comprou Meu borboleta levou E agora as coisas mudou E agora as coisas mudou Deixei de ser campeão E agora as coisas mudou Deixei de ser campeão É triste o meu resultado Eu do gado separado Dos vaqueiros desprezados Fora de reunião Dos vaqueiros desprezados Fora de reunião Vou pra o céu ser vaqueiro Das ovelhas de São João Lá tem galho e arvoredo Eu vou fazer um brinquedo Vou combinar com São Pedro Pra nós correr um morão Vou combinar com São Pedro Pra nós correr um morão Se o moro se acabar Eu deixo de campear Com São Miguel vou falar Pra ganhar a salvação Pega o boi, Gerardo Acabou Eu fui convidado à festa Que o dono me convidou Lá na Serra dos Mais A pega de Roadão Severino Ferreira Antônio, Antônio Suel Severo, Rosa José, Rafael Zé de Caboclo Elizeu, Xavier Me informaram Que o boi é brabo Que o boi é brabo É corredor Me informaram Que o boi é brabo É corredor O boiato corrido Faz a bagaceira Arranca, sucupira Jucaca, tingueira Bonome, Alicrim, Gameleira Bonome, Alicrim, Gameleira Pulando, Gruta, Riacho, Cachoeira Descendo o Riacho Descambando a Serra Ele corre Ele escuta Ele pula Ele berra Vaqueiro Não vai pegar voador Vaqueiro Não vai pegar voador Eu vivo triste Pensando Que meus dias Estão chegando Tem negros Me rastejando Na fazenda Beija-flor Minha sorte É traiçoeira Nasce pra levar Carreira Me desgraça Na madeira E ter fama De corredor A vanilda É o culpado De eu viver Nesse imprensado Me tirou Do meio do gado E na catinga Me deixou Acendino Acendino e caboclinho E ariste de Zezinho Pra me botarem no espinho Todos eles combinou Eu não tenho medo Eu não tenho medo Não Desses enganchados De bão No serrote do Japão Quem me faz medo É oio Estão chamando Estão chamando Os vaqueiros Podem vir Cavalo ligeiro Espero na sombra Do juazeiro Onde é Meu maiador Estão querendo Me pegar Já mandei Chamar Durvar Que é Lavo Ferro Só dá Pra ajudar Os tocador Estão pensando Que é Brinquedo Podem Chegar Mais cedo Pajéu Não me faz Medo Que o Cavalo É caidor No serrote Do cupim Lá Encontrei Campo Ruim Os negros Botaram Em mim Duda Ferreira Me pegou Pra correr Eu não me queixo Eu corro E não me aveixo Me acabo E morri Não deixo A fazenda Beija-flor Acabou E morri Não deixo A fazenda Beija-flor Acabou Do papai Eu quero a benção Da mesa Da mesa Eu prefiro Queijo Do patrão A confiança Da menina Eu quero um beijo Dos campos Quero um aboio Dos vaqueiros Dos sertanejos Quatro horas Da manhã Visto Peneira E jibão Vou ao fundo Do pasto Que é Minha Obrigação De todos Dos dias Rever Os rebanhos Do patrão Do preferência De vida Pito e cerveja Gelada As mulheres Que mais gosto É das mulheres Açanhadas Das diversões Nordestina A melhor É vaquejada Quando chego No morão Falo com o Tangedor Bote para mim Bicho grande De corredor Não procuro Distinção Tama Nem tipo E nem cor Pode botar Para mim A reis Mais forte Da festa Aquela Nuvilha preta Da estrela Branca Na testa Que eu vou Experimentar Se o Porto Rundado Presta Depois Bote para mim Aquela Carrota Amarela Que no meu Porto Rundado Vou ver Se derrubo Ela Ou ela Fica Na pista Ou fica Eu E a Sela Desde Desde Minha Mucidade Que eu Tenho Opinião Dizela Dois Objetos De Maior Estimação Uma Mulher Carinhosa E um Porto Bom De Morão No dia Que eu Tiver Medo De Entrar No Marmeleiro Para Derrubar Um Boi Eu Deixo De ser Vaqueiro E peço As Contas Ao Patrão Não Quero Mais Seu Dinheiro Tanto Faz Correr No Limpo Como Dentro Do Alastrado Para Derrubar Um Boi Quando Estou Bem Encorado Pois A Queda É Mais Bonita Dentro Do Mato Fechado No Meu Sertão Sertanejo As Moças Têm Mais Imagem E As Águas São Mais Bondosa E Os Pássaros Têm Mais Pumagem E Os Cavalos Têm Mais Força E Os Vaqueiros Mais Coragem Vem E Acabou Adeus Sertanejo E Oh 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 Cato Pra Lá E Oh Boja E Acabou E Os Fortes Moreceram Fizeram Reunião Narciso Vendeu As Partes Porque Tinha Opinião Fiquei Sozinho Pretificado Fiquei Sozinho Animado Eu Quero Azulão Pegado E Amarrado No Morão Eu Quero Azulão Pegado E Amarrado No Morão Me Diz Se Zé De Siqueira Pra Pegar Luna Madeira Precisa Ter Coração Pra Pegá-lo Na Madeira Precisa Ter Coração Reúna Os Vaqueiros E Conta Pega Os Cavalos Se Se Monta Que Azulão Se Espanta Só Com O Cheiro Do Gibão Que Azulão Se Espanta Só Com O Cheiro Do Gibão Pra Botar Linho A Careta Os Vaqueiros Fazer A Colheta Azulão Não Se Assujeita Bota Cabeça Em Morão E Hay Cabo Yee-haw Tchau. 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 Tchau.